Durante todo o dia da quarta-feira 29, o grupo Mulheres em Ação e Coifiodonto realizaram a primeira etapa do projeto Timbira Sorridente, com muitos serviços gratuitos e sorteio de prêmios para quem compareceu para fazer uso dos serviços. O evento foi no início da Rua G de Tomé e contou com a parceria da Prefeitura, Assistência Social, Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde e muitas empresas, oferecendo seus serviços de graça para a ação que foi bonita de se ver. Acho importante, isso aqui é uma forma de fazer a integração nas empresas particulares, com a parte pública e quem está ganhando com isso é a população. Eu acho que a Prefeitura teve uma percepção de com as mulheres em ação e elas fizeram esse arrebanhamento das empresas e a gente trouxe aqui. Eu acho que está bom, está bom para as empresas, está ganhando visibilidade, está bom na população que está tendo os atendimentos. Eu confesso que eu conversei com elas aqui, a gente teve uma reunião semana passada e eu estou achando muito maior do que o que foi combinado. Então eu estou achando melhor ainda do que o que foi combinado, que já é muito bom, então é excelente, só parabéns a todo mundo, a todos os envolvidos, as empresas que estão participando, a Prefeitura, as mulheres em ação, todo mundo de parabéns. Primeiramente, a Lupefibra quer agradecer, porque já é um projeto que a empresa, ela já vem acompanhando de parceria e hoje mais uma parceria com a Mulheres em Ação e com a Coffee Odonto, né? Que não termina aqui. A Lupefibra também tem uma novidade para os clientes da Coffee Odonto que vão ter um desconto diferenciado conosco na Lupefibra, que é uma internet que já está há seis meses na cidade e está tendo bastante qualidade em questão atendimento ao nosso cliente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o projeto Mulheres em Ação pelo convite, em nome da Universidade Cruzeiro do Sul, em nome de toda a equipe. E segundo, eu gostaria de dizer que para a gente é muito gratificante sempre poder participar desse tipo de atividades, porque a gente entende que nós não somos somente uma instituição privada, somos também uma instituição social. A gente acredita, temos como princípio que a educação muda o mundo e a gente também acredita que faz parte disso, né? Então, para a gente é muito gratificante estar passando esses momentos. A sociedade timbirense pode contar com a Cruzeiro do Sul para qualificar, mas também para transformar a sua vida, a sua realidade. Todos os serviços tiveram uma grande demanda de atendimento, deixando a organização, os parceiros e a população orgulhosa com um gesto solidário que só reforça o amor de ser timbirense. Foi um momento muito satisfatório para o Grupo Mulheres em Ação. A gente pôde perceber que a comunidade de Timiras abraçou o evento, tanto os parceiros quanto a comunidade. A quantidade de premiações que nós fizemos, 57 premiações, apenas com as parcerias do município. Não podemos deixar de agradecer ao nosso prefeito, doutor Antônio Borba, que com toda a sua equipe da prefeitura, a secretária Aurelice, Paulo Vinicius, Andréa Luceno, grandes parceiros meus que ajudaram no evento. E também demais secretários, a Câmara de Vereadores. Então nós só temos a agradecer, superou as nossas expectativas. Nós não esperávamos que a nossa primeira Ação Global Timira Sorridente iremos realizar outros eventos também. E queríamos agradecer toda a comunidade timbirense e convidar para os próximos eventos que nós iremos fazer. Achei muito bom. Foi assim, para mim foi muito bom, porque eu nem sabia, né? Mas aí nós estávamos lá no projeto, e aí eu subi por uma menina, né? Que ela tirou o convite e me mostrou. Aí eu disse assim, ai, está atento, então já lá. E aqui eu, aqui no meio, ganhei a cesta básica e estou muito feliz. Porque faça um de Deus, né? Ele sabe todas as coisas. Obrigado.